E aí galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou Jamil Silva e nesse episódio de hoje eu vou mostrar como você pode lidar com Adobe Audition de forma bem simples. Esse episódio é para quem nunca abriu o Adobe Audition ou para quem abriu o Adobe Audition e ficou um pouco perdido. É para isso, é para você se familiarizar um pouco com o programa. Se você abriu o programa e não sabe o que fazer, então esse episódio é para você. Então vamos lá. Aqui nós temos uma primeira forma de você abrir o arquivo. Eu tenho aqui um arquivo em Wave. Você pode também abrir esse arquivo MP3 em outros formatos. Uma forma bem simples de você abrir é clicando aqui com o botão direito do mouse e você vai aqui na opção de abrir com Adobe Audition. Agora quando você abre o arquivo no programa Adobe Audition, você pode ter uma tela mais ou menos similar a essa. Eu falo porque aqui ela está numa área de trabalho que eu escolhi, mas se você for aqui no canto direito da tela, você tem aqui outras opções de telas de trabalho, espaços de trabalho. Então talvez o seu programa vai abrir em alguma dessas telas de trabalho que nós temos aqui. As telas de trabalho que eu sugiro, pelo menos a princípio, para você se acostumar com o programa, é a clássica. E aqui eu uso bastante também essa edição simples, para fazer uma edição simples e rápida aqui do que você precisa. Se algumas pessoas usam o Adobe Premiere para fazer a edição do áudio, porque você consegue fazer ali uma edição do áudio, mas o Adobe Audition tem aqui alguns recursos que você não consegue fazer no Adobe Premiere. Então vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona esse programa. Aqui em cima você tem o visualizador de todo o seu áudio, e aqui embaixo você tem o áudio que você vai trabalhar. Com a rolagem do mouse eu posso aumentar ou diminuir, eu posso também com o mais aqui do teclado e com o menos do teclado, aumentar e diminuir aqui a faixa do áudio. Aumentando ou diminuindo aqui, esse controle vai aumentar também ou diminuir. Então aqui você consegue ir para um ponto fixo, mais rápido aí do seu arquivo. Para começar você coloca aqui o ponto, essa seta vermelha é o ponto onde vai começar a tocar o áudio. Aqui dentro do Simple Editing, eu parei, eu comecei a tocar o áudio apertando o espaço aqui do meu teclado, e parei também usando esse mesmo teclado. Eu posso usar aqui aquelas setas do mouse para avançar, para a direita, para a esquerda. E veja bem, aqui como eu tenho um áudio que tem duas faixas, é um áudio estéreo, eu tenho aqui o lado da faixa da L para a esquerda, em inglês Left, e aqui do lado de baixo tem o R para a Right, que é a faixa da direita. Eu posso habilitar uma faixa ou desabilitar clicando nela. Se eu apertar o Ctrl A, eu vou selecionar toda a faixa, e se eu começar a tocar aqui, do lado direito eu tenho aqui o nível do som, o nível das duas faixas. Eu vou ter o som do nível do lado direito e esquerdo. Isso, eu selecionei toda a faixa, eu tenho aqui o nível do som que está tocando. Então, parece que o lado direito está um pouquinho maior do que o lado esquerdo. Então, isso é muito fácil de controlar. Então, deixou aqui desabilitar. Deixa eu ver qual está maior. Parece que o lado direito está maior. Então, deixou aumentar o lado esquerdo um pouco. Então, eu vou desabilitar o lado direito. Vou aqui nesse controle aumentar um pouquinho. O que estiver selecionado vai aumentar. Então, agora deixou habilitar de novo o lado direito. Então, eles devem estar agora mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Se não tiverem, eu aperto um Ctrl Z para desfazer essa ação. Se eu quiser aumentar o nível dos dois, porque como os dois estão habilitados, eu vou nesse controle aqui, vou aumentar, ou se não, eu vou diminuir. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui de novo para desfazer a minha ação. Pois bem, então é bem tranquilo isso aqui. Vamos lá. Aqui eu estou trabalhando no Waveform. No Waveform, tudo que eu fizer aqui no Waveform, ele é permanente. Por isso que eu estou aqui dando um Ctrl Z toda hora. E você tem aqui a Multitrack. Aí você vai criar um Multitrack, se você quiser nomear. E aqui no Multitrack, você vai poder fazer uma edição do som de forma não permanente. Aqui também você pode acrescentar outras faixas, como por exemplo, a voz. Se você quiser colocar voz, colocar música. É aqui onde você vai colocar várias faixas de som para fazer uma mesclagem, para fazer uma união de todos. Mas eu vou voltar aqui para o Waveform. Aqui do lado você tem aqui a parte onde você vai colocar efeitos. Como se o programa... Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo novamente. Você pode vir aqui e começar a ficar mais familiarizado com as opções. Talvez uma correção bem rápida que eu faria. Talvez eu vou aqui no Filter. Eu vou aumentar aqui. Deixa eu ver qual que eu tenho. Parameter Equalizer. Deixa eu fazer uma primeira edição bem rápida. Vou marcar o Loudness Maximizer. Agora, quando eu fiz aqui a aplicação desse efeito, eu vou aqui em Aplicar. Então, é assim que eu faço a aplicação do efeito. Eu também tenho efeitos que eu posso acrescentar aqui. Por exemplo, o efeito. Vou aqui... Essa é uma... Normalizar o som. Geralmente eu gosto de normalizar em 95. Então, eu vou aqui aplicar. Então, apliquei dois efeitos bem rápido. Bem rapidamente mesmo. Usando aqui os controles. Você pode aumentar a faixa. Você pode ir bem, bem, bem precisamente. Você pode procurar bem detalhadamente aqui o som. E isso você não consegue fazer no Adobe Premiere. Aqui você pode tirar, por exemplo, quando a pessoa fica falando né, né, né. Ou quando ela fica falando palavras que repetem muito que você quer tirar. Aqui, nesse programa, você faz isso com muita perfeição. E isso é um pouco mais difícil de se fazer no Adobe Premiere. Então, aqui é mais fácil de se fazer a edição. Então, como eu disse aqui, o que eu faço no Waveform é permanente. Então, você tem que ter um certo cuidado com isso. Se eu dar aqui um Ctrl S, ele vai salvar o trabalho. E ele deixa aqui do lado do arquivo, uma pequena extensãozinha do arquivo que está sendo só. Então, esse PKF é a extensão do arquivo. Então, algo que a gente faz bastante na edição, por exemplo, é você escutar. E quando você quer tirar uma parte, você seleciona essa parte. Você vem aqui naquela tecla do teclado, do Backspace e tira. Mas eu vou dar um Ctrl Z para desfazer essa ação. Você pode, por exemplo, marcar uma parte. Eu estou só arrastando com o mouse. Dá um Ctrl C ou um Ctrl X. Então, se eu copiar essa parte, eu venho aqui, dou um Ctrl V e copio essa mesma parte aqui. Então, deixa eu dar um Ctrl Z de novo para desfazer essas ações. Então, esse daqui é o Adobe Audition. Se você nunca mexeu com esse programa, quando você abre o programa e não sabe o que fazer com ele, com essa primeira explicação, você vai ficar aqui mais à vontade com o programa. Dá uma olhada nele, vê se você entende isso que eu acabei de falar. Entendeu essa parte, você está pronto para aprender um pouco mais sobre o programa. Mas com essa edição rápida aqui, com essa demonstração rápida do programa, você já é capaz de editar o seu áudio e tirar as partes que você precisa, talvez acrescentar. Com o tempo, você aprende o resto. Mas pelo menos para essa primeira parte, era isso aí que eu tinha para falar do Adobe Audition. Para você ter o Adobe Audition, você precisa ter aquela assinatura do Adobe. Assinando o Adobe, você tem aí todos os programas disponíveis. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse episódio. E espero ver você aí no próximo programa. Bye, bye! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.